Falando de oxidante, eu só uso na descoloração 20 volumes com papelote e 30 e 40 sem papelote, certo? Ó, vou usar papel alumínio, que é o que eu utilizo em todas as minhas lives. Por que que eu utilizo papel alumínio? Tu gosta do papel alumínio? Eu gosto de todos os papéis, mas o alumínio é mais fácil de você ter, né? E aí, às vezes eu uso um papel muito bonito, aqui o pessoal fica enlouquecido. Ai, eu não tenho esse papel. Então, eu só vou fazer a mecha o dia que eu tiver o mesmo papel da Débora. E aí, eu criei ali um problema pra você. Então, compra papel alumínio. Ai, tem que ser o cortadinho? Não, pode ser o rolo. Ai, não tenho dinheiro, só tenho R$3,50 pra comprar o do mercado. Então, compra o do mercado. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem hoje. Não fique esperando, esperando. Pra você ter algo melhor, precisa fazer hoje, tá? Contorno. Então, cheguei naquela parte aonde eu vou te mostrar como fazer a linha de contorno desfiando o cabelo, ó. Entendendo que quanto mais aproximação eu quiser da raiz, mais leve deve ser o grau do meu desfiado. Ou eu não tenho que colocar desfiado. Agora, eu vou dar dois exemplos. A cliente, ela quer uma morena iluminada no grau 3. Se eu fizer uma franja no grau 1, utilizando o grau 3 da raiz, o grau 3 em todo o cabelo, vai ter uma predominância exagerada na franja. Vai ter muita iluminação de topo. E aí, pode ser que ela não goste. Então, quando a gente faz grau 3 de técnica em todo o cabelo, o contorno, eu posso fazer o grau inferior, que é o grau 2. Se eu faço o grau 2 em todo o cabelo, obviamente, no contorno, eu uso o grau que antecede o grau 2, que é o grau 1. Por que, Débora? Aí, eu falo sobre harmonia de técnica. O que é harmonia de técnica? É uma música. É uma harmonia. É aquilo que combina. É aquilo que desenha o fio. Aí, a gente tem que ter o senso comum. O que é o senso comum? É olhar e entender que, opa, se a cliente fez uma técnica de todo o cabelo, com o grau 3, e eu fizer um grau 1, vai ficar super marcada aquela franja. Claro, a não ser que a cliente peça aquela franja marcada, né? Mas, se eu fizer o grau 2, eu vou ter uma predominância de contorno. Ela vai ficar com maior quantidade descolorida. Com isso, ela vai aparecer. Mas, eu vou ter um esfumado de raiz criado pelo grau 2. E, com isso, eu vou criar uma harmonia entre técnicas. Olha aí, tá? Desembaraçando aqui a minha modelo. Então, aqui a gente tá falando só de desfiado, ó. Grau 3, contorno grau 2. Se eu faço o grau 2 em todo o cabelo, contorno grau 1. Se eu só vou fazer uma raiz, posso fazer ali um contorno grau 2. Ou a cliente quer mais marcação, aí você pode fazer contorno grau 1. É uma loira. A cliente é extremamente loira, tá? Imaginem comigo. Vamos lá liberar essa mente de imaginação. Imagina uma cliente super loira, mega loira. Tá, beleza. Ela já é super loira, já tem uma predominância de cabelo descolorido, mas ela quer uma força, né, de clareamento frontal. Ela quer que a franja iluminada apareça. Mas como que eu vou fazer isso se ela quer tanta mecha assim, gente? Parece difícil, né? Mas não é impossível. Quando a cliente ela é totalmente loira e existe um contraste muito leve, né, nem é moderado, é leve mesmo. Eu sei que para a franja aparecer, precisa sair da raiz. Para a franja contornada aparecer em um cabelo que tem leve, leve contraste, que é quando pouco cabelo natural aparece, eu preciso fazer uma franja iluminada que contorne saindo de raiz. E aí é a primeira que eu vou aplicar aqui nesse cabelo, ó. Vou pegar aqui nessa região que eu estou gostando aqui dessa parte, tá? Então, a cliente, ela tem todo o cabelo loiro, todo, todo o cabelo loiro, pouquíssimo contraste. Se eu costurar um pouquinho, não vai ficar bom, porque ela tem todo o cabelo loiro. Então, eu preciso fazer essa fita inteira, inteira, certo? Descolorida. E isso é em casos de alta descoloração. Vamos falar que é o loiro mais poderoso. É quando a cliente está totalmente loira. E aí eu vou sair da raiz. Tá pegando bem aí, Fê? Ó. Aplicando o produto. Eu peguei a fita, não costurei, não desfiei, não fiz nada. Eu só dividi ali a fita e apliquei o produto, ó. Apoia na cabeça da cliente, a plaquete. Ela não vai reclamar, tá? Fiquem tranquilas, né? Não vai ali cortar a cabeça da cliente, não vai acontecer nada, tá, gente? O cabelo duro dessa boneca. E aí a gente vai fazendo ali, prendendo o fio, tá? Isso aqui é quando a cliente é super, super, super loira. Gosto bastante de dobrar duas vezes, porque quando eu dobro duas vezes, o papel não se movimenta. Gosto de fechar lateral, porque ele fica envelopado, ó. E aí ele não se mexe, a cliente pode dançar ragatanga aqui, não vai acontecer nada. Tá? Esse é o primeiro exemplo, tá, Dé? Tu faria isso em todo o contorno dela, assim, tudinho, com a mesma aplicação. Sempre pegando fitas e colocando papel. Aqui, ó, a franjinha tá mais larga, mais grossa, né? Mais grossa. Então, como a franja tá mais grossa, eu teria que, obviamente, né? Obviamente, dividir em duas fitas. Mas, lembra que a gente falou? Quanto mais transparência, melhor a abertura do fundo de claramento. Mais perfeita a mecha, tá? Então, quando a fita tá meio grossa, ó. Tô vendo aqui uma grossura, não tem transparência. Então, eu gero transparência, tá? E aí eu aplico em duas vezes, certo? Tá, seguindo aqui. Vou ir pra frente aqui do cabelo dela, aproveitando que eu já tô aqui, então. E agora eu vou fazer uma técnica, ó. Vou fazer o exemplo que eu falei pra vocês agora. A cliente, ela é bem loira, porém, ela tem um pouquinho ali de contraste. Um pouco mais de contraste do que a cliente que eu fiz atrás. E aí, ela quer um contorno que fique bem claro, né? Porém, que não fique marcado. Como que a gente faz quando a cliente quer um contorno? Bem claro, saindo de raiz, que não fique marcado. Hã? Sabe, sabe, sabe? Primeira coisa que eu fiz aqui foi dividir a franja em duas mechas, né? Então, eu vou fazer duas aplicações pra você enxergar, tá? Duas aplicações. Porém, o que eu faço pra não ter um cabelo marcado é deixar um leve contraste. Vamos ver como é que faz? Ó, eu pego essa fita, tá? Deixa eu virar mais pra você. Assim. Eu pego a fita e aí eu tiro costuras leves, ó. Bem levíssimas. Bem pouquinho cabelo fica solto. Fica caído aqui na frente, ó. Esse pouquinho de cabelo, ele quando se misturar aqui com esse cabelo, ele vai gerar um leve contraste, um leve contraste e uma menor chance de marcação, ó. Eu posso tirar até um pouquinho mais aqui. Aí a gente vai tirando de acordo ali com, né, o nosso senso comum, nosso bom senso. Ó, tirei e agora eu aplico. Ah, Dé, tem que... Tu não vai desfiar ainda? Ainda não. Aqui nessa técnica eu posso fazer o seguinte, como não tem desfiado, eu posso dar um esfumado bem levezinho lá no lavatório quando eu for finalizar todo o cabelo. Pode dar um esfumado bem leve, tá? Ó, aplico, aplico em todo o cabelo. Como eu não fiz muito pó descolorante pra subir aqui em cima, eu não vou exagerar aqui na quantidade, tá quase acabando meu pó. Essa é a segunda aplicação. Como eu falei, eu gosto de dobrar em duas vezes, porque quando eu dobro duas vezes, fica preso, não se movimenta. Certo? Ó, aqui eu faria a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, que é o quê? Tirar uma costura leve, ó. Faço a mesma coisa que eu fiz na mecha de baixo. Tiro o contraste, o contraste ele gera matização, né? Na verdade, ela engana os meus olhos. E como tem um contraste, tem um poder maior de deixar que ela mexa com uma sensação de mais clara. Mas na verdade, não, né? Só que como tem o escurinho ali pra me enganar, eu acho que ficou mais claro. É igual botar o branco do lado do preto. O branco grita, mas bota o branco do lado do amarelo. Nem aparece. Aí o amarelo aparece, né? Então é mais ou menos isso. Você vai ver um exemplo disso semana que vem. Tá? Então, semana que vem eu vou trazer participação especial. Vai ter atriz aqui. Vai ter gente incrível participando da aula, porque eu gosto de interação, de te tirar aí, né? Da zona de conforto. Mas não só isso. Não dá pra ser cansativa. A aula não pode ser cansativa. Porque senão eu não consigo prender a tua atenção, né? Se eu ficar aqui, ó, só... Você nem vai ficar aqui comigo. Então o negócio tem que ser bem bacana mesmo. Bem descontraído, porque é brincando que a gente aprende com mais facilidade. Tá? Então, ó, a profundidade, ela é de acordo com o quanto a cliente quer que aquela mecha apareça. Aqui eu tenho duas mechinhas, que é o que eu faço no meu cabelo. Ah, ela quer mais profundidade? Quer uma mecha mais marcada? Tinha uma cabeleireira bem conhecida, bem conhecida, que ela tinha uma franja bem marcada. E ela, né, a profundidade da franja dela avançava aquilo que a maioria das pessoas querem. Mas é bem questão de gosto mesmo. Tem gente que quer uma franja mais grossa. Eu já tive uma franja bem grossa. Mas agora eu quero mais sutileza, né? Mais delicadeza. A gente vai mudando ali os nossos gostos com o passar do tempo. Então, tem que ser bem de acordo com aquilo que você acha que combina com a personalidade da cliente. O cabelo? Gente, o cabelo é personalidade, viu? Então, a gente tem que ir com muita calma naquilo que a gente acha que é legal e naquilo que a cliente acha que é legal. Bom, aqui eu fiz uma costura leve. Quando a cliente quer manter uma predominância, porém, leve, nada exagerado. Aqui eu fiz, sem costura, uma fita inteira. Para quando a cliente está muito loira e a franja consiga dar um destaque ali. Então, vamos lá.